Oi gente, tudo bom? Gente, eu venho aqui pra falar com vocês hoje sobre esse insetinho aqui, ó. Acabou de cair, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Isso se chama, eu não sei como é que se chama em português, tá? Mas aqui se chama blendus. Gente, isso é uma praga, ele consegue matar uma planta, né? Por exemplo, se eu não desinfetar a roseira, ele consegue secar o botão da rosa, né? E o que é que acontece? Deixa eu vir pra cá e ver se foca, né? O que é que acontece? Eu li muito sobre o óleo de nem, que eu comprei até super caro, né? E aí me falaram sobre sabão de coco, com sabão em pó, fiz ano passado e matou uma roseira minha, né? Secou a roseira toda. Eu só taquei nas folhas, não sei, né? Então, aqui eu fiz um teste há uns 3, 4 dias atrás. Hoje é dia 22 de maio. Eu fiz no sábado, dia 19, dia 20, dia 20 de maio. Aqui, ó, eu coloquei aqui, eu ralei 50 gramas, aliás, 40 gramas de sabão de coco, tá? Sabão de coco. E coloquei óleo de cozinha, óleo de cozinha. E passei aqui, ó, vou mostrar pra vocês onde foi que eu passei e matou, gente. Só que o melhor, não secou o botão da rosa como aconteceu antes. Ó, tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Secou, gente, os insetos. Eu fiz o teste com pulgões também, tá? E deu certo, gente. É porque o pulgão, o que é o jogou água na roseira lá do canto e acabou saindo. Aqui, ó. Mais aqui, ó, tá bom? E, ó, como vocês podem ver, tá no sol. Ó, tá no sol a roseira e não aconteceu nada com a folha. Tá? Aqui a mesma coisa, onde eu passei, ó. Ó, não aconteceu nada. A mesma coisa aqui, ó. Ó, o botão perfeito. A folha tá no sol. Pra falar que não é mentira, olha aqui como essa parte branca é do sabão ainda, ó. Sabão de coco. Cadê? Aí, ó. É resquício do sabão aqui, ó. Tá vendo? E não secou nada a folha. Então, gente, deixa eu vir pra cá que tá muito quente hoje. Então, deixa eu falar pra vocês. É, faça o experimento aí, tá bom? É, água. Aqui eu não sei quanto tem sabão de água, tá, gente? Sei lá. Cinquenta, é, seiscentos ml. Mais ou menos, né? Aí eu coloquei quarenta gramas de sabão de coco ralado. E três colheres de óleo de cozinha. Coloquei óleo de cozinha. E outra coisa, eu reaproveitei óleo, tá? Eu fritei uns salgadinhos pro aniversário do Juju. E coloquei aqui pra reaproveitar, né? Então, o óleo, ele vai fazer grudar o sabão em pó. E aí o inseto em si não consegue respirar e morre sufocado. Então, pode ser qualquer tipo de óleo, né? Eu, no caso, reaproveitei óleo de fritura junto com sabão de coco e água. Misturei, borrifei e deu certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraço e tchau, tchau. Bom, novamente, antes que apareça alguém pra me criticar. Gente, comigo deu certo. Cada um, eu dou a opção. Cada um faz o que bem quer. É apenas o repasso que funciona comigo. Eu não sou, novamente repetindo, gente. Eu não sou botânica, não sou da área de jardinagem. Eu apenas sou uma pessoa curiosa que faz teste no meu quintal, tá bom? É isso, abraço e tchau, tchau.